Salve galera! E aí, tudo bem com vocês? Bom, sou o Igor Teodoraki e hoje eu vim trazer esse tênis aqui que eu adquiri recentemente Adidas Hopes 3.0. Bora conhecer esse tênis? Bom galera, esse aqui é o Adidas Hopes 3.0. Sim, Hopes. Vem aí na tradução do inglês, Hopes quer dizer aro, argola, até mesmo que esse tênis ele é derivado aí do basquetebol. Até mesmo aqui na caixa, vou mostrar aqui no detalhe para vocês. Olha lá, basquetebol feito no Vietnã. Aí tem ali a minha grade 41, aqui o tênis. Bom, ele é um pouco diferente aqui nessa questão aqui, aproveitar que estou falando da grade, ele vem aqui na lateral. Olha lá, aquela etiqueta que geralmente vem aqui no tour, né? Vem aqui em cima, nesse tênis aqui, ele vem na lateral, vem um QR Code ali, olha lá, fabricado, feito no Vietnã. Fechou? Bom, a apresentação aqui lateral dele, cabedal em couro, couro sintético, 3 strikes aqui, as três listras. É, um couro diferente. Na lateral aqui, temos essa, o entre solas. É, numa borracha, numa cor diferente aqui do cabedal que é branco. Aqui a gente tem parecido um off-white, um bege. Aqui interessante também. Temos o 3 strikes, as três listras também dos dois lados. Isso aí mostra mais refinamento, né, no tênis. Olha. Certo? Aqui também, na parte externa, temos esse acabamento. É um tipo de lona, um pano, para, acredito que para ventilação, pelo fato dele ser derivado do basquete. Também temos aqui, ó, detalhes para, para a ventilação. Aqui na frente também, olha. Mostrar aqui nos detalhes. Lace, cadarço simples. Alguns modelos vem Adidas escrito aqui, mas não é o caso aqui. A etiqueta, padrão, Adidas. Aqui no tool. Aqui no tool, na língua, é... O acabamento aqui, no caso, o estofamento, ele é um pouco mais seco. Aqui na palmilha, o acabamento, a palmilha aqui é em EVA, EVA, né, e ela não é removível. Ela é colada, então não tem que tirar aí para não danificar. Bom, a forma do tênis, padrão Adidas, aquela forma que sempre dá certo. O fecho do cadarço aqui, que eu mostrei. Aqui no tool também, a parte da frente. O acabamento é em couro também, olha. Vocês podem ver. E aqui a parte de baixo. Olha aqui, mostrando o detalhe. Como é um, por ser um derivado do basquete, temos esses pontos de, esse ponto de impacto aqui rotacional, né. Que no esporte exige. Mas também, nada vai te impedir de você utilizar aí para o seu dia a dia. Até mesmo por ser um tênis bem versátil. E ter sido feito para o público. Para você fazer o uso no dia a dia também. Certo? Vocês podem ver aí, olha, o detalhe. Bom, galera, e como eu falei, esse tênis, ele é bem versátil. Ele é inspirado no basquete. E ele é um flunker. Temos outros ropes. Mid, ropes 3.0. Que é esse. Temos o 2.0. E por aí vai. Depois vocês, vocês deem uma olhada lá no site da Adidas, Net Shoes. Aí vocês vão ver toda a linha aí do ropes. Ele é um tênis para o dia a dia, né. E você pode fazer o uso dele, seja relaxar no parque, sair, vestir numa calça de moletom, ou uma calça social. Você pode usar o que quiser para aproveitar o seu dia com todo o estilo e conforto desse tênis. As três listras icônicas ali no cabedal, como eu mostrei para vocês. É um tênis sintético, né. O cupsole ali, o entrissolas. Ele é emborrachado no tom off white. E dá uma pegada até mais, vamos dizer aí, vintage. Misturando aí essa cor. Achei bem legal. Vou deixar aí um vídeo colocando ele com alguns tipos de calça. Uma calça de sarja, uma calça de moletom. Então, vou ver aqui o que eu tenho aqui para deixar aí para vocês o visual do tênis. Bom, espero que eu tenha ajudado. Eu sei que algumas pessoas às vezes têm dúvidas na hora de comprar. Vai procurar um vídeo para ver se tem alguém deixando o seu comentário. Bem como sua opinião também, né. Acho importante. Fiz a utilização do tênis, coloquei no pé. Achei ele confortável comparado aí ao Grand Coralpha. Que eu fiz um vídeo recente. Vou deixar o e-card em cima para vocês. Bem parecido na questão do conforto, tá bom. Ele é um tênis mais duro por ser derivado do basquete. No decorrer do dia aí, passando das oito horas com ele no pé, acredito. Passa a causar aí um pouco de incômodo. Mas, nada que desabone aí esse tênis. Lembrando que eu comprei esse tênis na Black Friday. Peguei por R$219,00. Podendo parcelar. Era livre lá as parcelas, acho que até em 12. E foi uma grande compra, eu acho, aí na minha opinião. Atualmente ele está R$256,49. No site da Netshoes. Foi o mais barato que eu encontrei. E lembrando que ele é um tênis que custa normalmente R$449,00. R$450,00 aí. Então, o preço dele está ótimo. Ainda você encontra, mesmo após a Black Friday, você encontra num preço bom no site Netshoes Centauro. Então, vale a pena dar uma pesquisada. E até esse momento, esses são os valores. Para você que vem aí no futuro. E pode ser que os valores tenham mudado. Tá bom? E se você veio aí, esborrachou de paraquedas aí no nosso canal. Aproveita, deixa um like. Se inscreva aí no nosso canal. Nos motive aí a continuar trazendo coisas do dia a dia para vocês. Tá bom? Valeu, galera. Forte abraço. Vou deixar aí o vídeo com a utilização dele com alguns tipos de calça. Tá bom? Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal